Temos aqui esta forma com um ar esquisito e até sabemos algumas das suas dimensões. Sabemos que este lado aqui tem um comprimento de 3,5. Este lado aqui é 6,5. Sabemos que daqui aqui são 2 e que daqui aqui são 7. E também nos dão esta dimensão aqui que é 3,5. Com estes dados, vamos ver se conseguimos descobrir a área desta figura toda. Eu sugiro que parem o vídeo e tentem fazer isto sozinhos. Assumindo que já tentaram, aposto que houve algumas coisas que vos saltaram logo à vista. A primeira coisa são estes dois triângulos aqui em cima, dos quais temos todas as dimensões. Ou pelo menos temos a base e a altura, o que é suficiente para descobrirmos a área. Se eu tivesse um retângulo com 2 unidades de largura e 3,5 unidades de altura, seria um retângulo assim. Sabíamos que a sua área seria de 2 vezes 3,5. Um triângulo vai ser, sobretudo um triângulo como este, que é um triângulo retângulo, vai ser metade de um retângulo como este. Só queremos saber metade da sua área. Então, esta área vai ser 1,5 vezes 2 vezes 3,5. E 1,5 vezes 2 é igual a 1. E 1 vezes 3,5 é 3,5 unidades quadradas. Então, a área desta parte é 3,5 unidades quadradas. Vamos agora pensar na área deste triângulo aqui. Mais uma vez, temos a sua altura, que é 3,5. E a sua base, que é 7. E assim, a sua área vai ser 1,5 vezes 7 vezes 3,5. 1,5 vezes 7 é 3,5. Vezes 3,5. Esta parte é 3,5 e vamos multiplicá-la por esta, que é 3,5 também. Vamos ver qual é o resultado deste produto. Então, 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5 é 25. 3 vezes 5 é 15. Mais 2 dá 17. Vamos riscar isto. Andamos uma casa para a esquerda. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 3 é 9. Mais 1 dá 10. Então, 5 mais 0 é 5. 7 mais 5 são 12 e vai 1. 1 mais 1 são 2. E aqui fica 1. Temos duas casas decimais à direita. E por isso, na resposta, também vamos ter duas casas decimais à direita. Então, a área deste triângulo é 12,25 unidades quadradas. Agora, esta região talvez seja um pouco mais difícil, talvez, porque é este trapézio com um ar estranho. Uma coisa que salta facilmente à vista é que podem dividi-lo, de forma muito simples, num retângulo mais um triângulo. Assim, facilmente conseguimos perceber que medidas precisamos para calcularmos a área de cada um deles. Sabemos que a largura deste retângulo, ou o comprimento deste retângulo, como preferirem chamá-lo, é igual a 2 unidades mais 7 unidades, ou seja, 9. Também sabemos que esta distância é 3,5. Por isso, esta distância aqui é igual a 3,5. O que quer dizer que esta distância somada a 3,5 tem de ser igual a 6,5. Ou seja, esta distância terá que ser igual a 3. Agora, já podemos calcular a área. A área deste retângulo vai ser a altura vezes o comprimento, o 9 vezes 3,5. 9 vezes 3,5. Podem tentar fazer isto de cabeça, porque isto é 9 vezes 3 mais 9 vezes 1,5. 9 vezes 3 é 27. E 9 vezes 1,5, isto é metade de 9, ou seja, é 4,5. 27 mais 4 dá 31. Por isso, isto vai ser igual a 31,5. Também podem fazer a multiplicação desta maneira, se preferirem. Mas a área desta região é igual a 31,5. E a área deste triângulo aqui vai ser 9 vezes 3 vezes 1,5. Estamos a falar da área de um triângulo. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 1,5 é 13,5. 13,5. Para encontrarmos a área disto tudo, só temos de somar estas áreas. Então, temos 31,5. 31,5. Mais 13,5. Mais 13,5. Mais 12,25. Mais 12,25. Mais 3,5. Mais 3,5. Temos aqui 1,5 nas centésimas. 5 mais 5 são 10. Mais 7 dá 17. 1 mais 1 são 2. Mais 3 dá 5. Mais 2 dá 7. Mais 3 dá 10. 1 mais 3 dá 4. Mais 1 dá 5. Mais 1 dá 6. Portanto, a área total desta figura é 60,75 unidades quadradas. 1 mais 1. 2. Plus, asambleas 123 4,5. 4,5. Última 4,5 a. 1 for 300 ke 0.